Gestão Financeira, com Carol Pfeiffer. Ela está de volta, 10 horas e 46 minutos, terça-feira, dia de gestão financeira. A Carol Pfeiffer fez questão de vir ao estúdio para falar sobre um tema que poucos brasileiros dão a devida importância. Aliás, os mais jovens, aqueles que têm 20, 20 e poucos anos, nem sabem direito qual é a importância desta data de hoje. Mas 1º de julho de 2014, aniversário de 20 anos do Plano Real. O Plano Real, que é mais do que uma moeda, mudou o jeito do brasileiro se relacionar com o dinheiro. Carol, boa noite, seja bem-vinda. Um dia especial para a nossa economia, com certeza, né, Carol? Com toda certeza, um dia muito marcante, né? Muito boa noite, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando de uma coisa que eu adoro, né? Falando de economia e falando de um plano que eu sou fã, né? Principalmente porque ele foi encabeçado por um dos caras que eu acho mais inteligente no Brasil, que é a FHC, né? Sim, Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente. Poxa, dá até orgulho ver as entrevistas dele e saber que a gente tem aí um brasileiro tão inteligente por trás aí da economia brasileira por tantos anos. Abrindo um parênteses do FHC, engraçado, né? Porque, diferente de outras figuras políticas, é um estudioso fervoroso. E quando o jornalista internacional vai fazer uma pergunta, ele pergunta para o cara, se quer que eu responda em inglês, francês, português? Ele é realmente, foi secretário da Fazenda e foi ele que instituiu aí, né? Que bolou esse plano real, que na época era mais ou menos uma dolarização da moeda, né? Tentou equiparar a moeda brasileira a um dólar e isso, pelo menos, deu uma travada na inflação. Pelo menos essa é a visão que eu busco, porque eu cheguei a pegar o cruzado novo, o cruzado, cruzado dos novos. Corta três eros, passava dois anos, corta três eros, né? Uma bala custava mil e oitocentos cruzeiros reais. O que você trouxe para a gente para comentar desses 20 anos, Carol? Bom, aí que tá. O plano real, na verdade, ele foi criado com o intuito mesmo de controlar a inflação, que foi uma coisa muito frustrante para o brasileiro. A gente sofreu bastante com a inflação, né? E até quando eu entrevistei o Maísso da Nóbrega, ele até comentou um pouco mais sobre todos os planos que passaram e toda a dificuldade que se tinha de se adotar isso no Brasil. Então, procurava-se estudos em outros países do que tinha sido feito para que desse certo e foi essa tentativa de trazer isso para o Brasil. E o plano real foi muito bem estudado antes. Ele não tinha só o interesse de equiparar e que foi um também dos méritos de controlar o dólar em relação ao real, porque a gente estava super desvalorizado, perdendo o mercado, o Brasil passava por uma situação super crítica, mas principalmente de controlar a inflação. E nisso ele foi muito bem sucedido, né? Então, ele trouxe uma realidade para o brasileiro nova. Por quê? Até então, as famílias estavam perdidas. Elas acabavam não conseguindo se planejar. Então, o cara mal recebia o dinheiro, ele já tinha que sair gastando, porque senão ele não ia nem conseguir comer até o final do mês. No final do mês, a inflação comia aquilo lá. Não era a gente que comia, era a inflação que comia a gente, né? Exatamente. E o plano real, ele deu tão certo que no primeiro mês, né? Hoje é o aniversário de 20 anos, mas no primeiro mês a inflação de 47%, que era ao mês, 47%. Surreal. Surreal. Passou para 6,86% naquele mês, naquele mesmo mês, em virtude de adotar esse plano, né? E o interessante é que, se você for estudar, ele muda muito o hábito do brasileiro de pensar. Então, a primeira coisa era a questão de não conseguir se planejar. Tinha que sair gastando, às vezes comprava tudo. Comprava carro, comprava pneu, comprava um monte de mantimento, às vezes não sabia nem o que estava precisando direito, com medo de perder o dinheiro. E algumas pessoas também faziam investimentos errados, né? Quem tinha muito dinheiro ganhou no overnight, que também, como a inflação era alta, aplicava de um dia para o outro, acabava ganhando. Mas muitas pessoas viam uma taxa de juros que também era alta, porque ela sempre está relacionada à inflação, só que ela era tipo 10% ao mês. Então, eu estava até agora conversando com o meu pai por telefone, né? E, pai, um beijo, você sempre me ajuda nas pautas aqui. Nas pautas do La Noite. Então, eu estava conversando com ele e, poxa, era 10% no mês. Ele falou, eu vi várias pessoas que começavam a aplicar, até vendiam em casa, vendiam a preço de banana, o que tinha, para aplicar porque ia ganhar 10% no mês. Só que o cara estava perdendo 40% na inflação. Então, ele estava torrando o patrimônio dele. Por quê? Porque ele acabava não se ligando, não fazendo a conta se valia a pena. E isso com o plano real acabou mudando, né? As pessoas começaram a ter um prazo melhor para comprar, conseguiam guardar o seu dinheiro, mudou tudo, né? E o investimento começou a valer a pena de verdade. Por quê? O Brasil tem taxa de juros altos, sim, porque é um mecanismo que ele tem para controle da inflação. E, de novo, eu falei isso em várias pautas aqui, a gente precisa aproveitar disso, porque 11% é ruim quando você vai fazer um financiamento. Mas quando você vai aplicar seu dinheiro, é ótimo. É ótimo. Porque é muito mais do que a inflação e é muito mais do que a poupança. Então, ele inverteu. Você que perdia o dinheiro o tempo todo e nem com o investimento você conseguia, então, com uma inflação mais controlada, você conseguia ter um investimento mais rentável e você podia ter uma previsão de gasto e fazer um pé de meia. Porque viver atrás do dinheiro é uma grande preocupação. Com certeza. E não dá para ser sustentável, ser euforia. Eu estou vendo você com algumas pautas, algumas coisas bacanas. O que você puxou de interessante desses 20 anos, Carol? Bom, eu li bastante sobre o plano e é muito legal você ver ex-ministro, ex-presidente do Banco Central dando a opinião deles. E a maioria dos ex-presidentes, o Emílio Fraga, que é ex-presidente do Banco Central. Você pega o Marcos Lisboa, que é vice-presidente da Unisper. Luiz Gonzaga Beluso, que é ex-secretário da política. Todos eles têm uma visão de controle da inflação e de como foi benéfico para o Brasil você ter esse controle. Mas todos também, e eu achei isso unânime nos comentários, a respeito da falta de novos planos, de novas reformas. Porque o Plano Real veio para resolver um problema da inflação e também do controle do câmbio, de se equiparar com o dólar. A dolarização. Mas ele não consegue resolver um problema no país, que é muito grave, que é os gastos públicos, que impulsionam a inflação. Então, hoje a gente não tem uma inflação de 7, ela tem uma de 6,5, que já está. Por quê? Porque existem alguns preços tabelados. Porque se não fossem, ela já estava em 7. Então, o controle através da taxa de juros é um erro muito grande da nossa economia. E a gente está falando de 20 anos de um plano. Está na hora de renovar, está na hora de impulsionar. Então, em todos eles, eles argumentam em relação a isso. Independente de governo, e não vamos entrar na questão do partido e política, mas a questão de você exigir uma coisa melhor. Espera aí, a gente controlou um problema. E agora, o que a gente faz? E um dado que eu achei muito legal também foi do Luiz Carlos Mendonça de Barros, que é ex-presidente do BNDES, que ele fala que, assim, às vezes quem se prende à meta da inflação acaba sendo um chato de galoche, entre aspas. Porque a inflação era muito alta. E que o Plano Real acabou trazendo uma coisa muito legal para o brasileiro também, que é a formalização do trabalho dele. Hoje, 70% da população tem trabalho formal. Formal, carteira assinada, recolhe imposto. Então, além do cara conseguir se organizar, não tem mais a inflação para atrapalhar, então ele consegue se organizar para fazer o dinheiro dele poupar, render e se planejar, ele também pode exigir do governo. Porque o dinheiro dele vai para impostos, grande parte. E ele pode exigir... Se está sendo mal administrado, é outro ponto. E ele tem que começar a exigir isso. Espera aí, eu não tenho mais inflação que eu estou perdendo. Mas, e aí? E eu tenho saúde? Eu tenho educação? Eu tenho esses outros dados? Eu tenho esses outros fatores me agregando? Eu estou pagando por isso? Luizinho, eu queria ouvir a sua opinião rapidamente. Nesses 20 anos do Plano Real, você que pegou grande parte pré-Plano Real, melhorou a vida do brasileiro de uma forma geral, né? Em todos os aspectos, até porque o Brasil está evoluindo, ainda não é um país de primeiro mundo, mas está muito melhor do que aquele Brasil final da década de 80, início dos anos 90. Mas, na sua opinião, o que o Plano Real beneficiou o dia a dia do brasileiro? Melhorou muito para o brasileiro, Tiago, organizar a sua vida. Com aquela correria do plano no início, né? Antes do Plano Real, você pegava, por exemplo, mil reais de um pagamento, era aquela loucura mesmo, sair correndo para comprar, porque daqui 30 dias você só tinha metade, basicamente 500, né? Então, o brasileiro começou a organizar um pouco a sua renda. Isso facilitou aí, que hoje as pessoas conseguem comprar uma casa financiada, conseguem ter seu carro. Naquela época, era só a brasiliana véia mesmo, e tinha época que não tinha dinheiro para colocar gasolina. Eu lembro que alguns financiamentos, inclusive, eram feitos em dólar, e era uma verdadeira roleta, né? Porque acabava se tornando um mau negócio. Eu lembro que minha mãe comprou, na época, uma Quantum financiada, e a prestação era em dólar, Luizinho. A Quantum virou preço da Lamborghini, era mais fácil devolver a chave, porque não estava dando. E as pessoas começaram a cobrar trabalhos em dólar também, nessa época. Sim, que é uma coisa muito comum em Buenos Aires, né? Você vai para a Argentina, o câmbio negro do dólar é muito forte, né? Então, assim, você vai na casa de câmbio, o câmbio convencional, um dólar dá 10 pesos argentinos. Só que, se você for no câmbio negro, o dólar vale ainda mais, vale, tipo, 20 pesos argentinos. Não é, obviamente, não é essa a cotação, mas, justamente, porque lá eles enfrentam um problema de inflação que nem é tão ruim como a nossa, antes do Plano Real, mas já é uma inflação desenfreada que está na Argentina, né, Carol? É verdade. E é interessante que, assim, a nossa geração, se você for ver até um dos comentaristas, né, dos ex-presidentes, fala no comentário dele, assim, poxa, a gente já passou tantas décadas onde não se vive mais a inflação e o brasileiro ainda guarda alguns costumes, do tipo, gastar tudo o que ele ganha, né, essa falta de educação financeira, até porque eu, é muito engraçado, pessoas da minha idade, estou com 26 anos, eu não passei por inflação nenhuma. O máximo que eu lembro é de eu trocar o meu dinheirinho que eu já guardava do Cruzeiro já pelo Real, que foi a maior diversão, né? O RV antes, né, e depois do Real. Isso, depois para o Real. E o interessante é, essas pessoas falam, não, é porque o meu dinheiro pode desvalorizar e tudo mais, não, espera aí, essa falta de educação financeira do brasileiro, essa falta de poupança, de hábito de guardar dinheiro, ainda existe restígios, né? Então, melhorou muito a vida dele, mas a gente parece que não se desvinculou dessa sombra, que ela precisa ser eliminada, porque a gente não vive mais disso. A gente vive num país de taxa de juros alta, onde a gente pode ganhar dinheiro com esses investimentos, e a gente não tem uma inflação descontrolada tanto assim, para pegar e justificar, torrando o nosso dinheiro de forma imprudente. Gostei. Eu ouvi hoje uma postagem da Paifer Investimentos, que diz o seguinte, não gaste tudo o que ganha, não gaste mais do que ganha, não gaste antes de ganhar. Gostei dessa sequência, muito legal. Parabéns, Carol, muito bom. Muito obrigada. Eu acho que isso é muito importante da gente lembrar. E dinheiro não aguenta desaforo, eu passei a vida inteira escutando isso do meu avô, do meu pai, e a gente precisa dar valor para o nosso rico dinheirinho. Aí já passaram 20 anos de plano real. E que veio mais 20, né? Exatamente. Com algumas reformas, né? Está na hora da gente exigir. reforma política, algumas reformas. Aliás, esse vai ser o discurso dessas eleições. Já viu o Eduardo Campos falando isso? Está na hora de uma reforma trabalhista, de uma reforma tributária. E é isso mesmo, né? Acho que está na hora de verdade. Está na hora de renovar, né? O Brasil já cresceu muito nesses anos, então já passou por muitas crises. Está na hora da gente colocar aí a boca no trombone. Voltar para o trilho. Voltar o trem para o trilho. Está bom, está sim. Mas pode melhorar. Até tem um... Só complementando, tem um vídeo que depois vocês podem procurar na internet, do Maílson da Nóbrega, que eu achei muito interessante. Ele fala, o Brasil deu certo. E agora? E agora? Aí eu até entrevistei ele e falei, como assim o Brasil deu certo? Porque todo mundo fala que não deu. Como você fala que deu? Eu falo, não, espera aí. Vamos olhar para trás. O que a gente já passou? Aí já deu certo. A gente precisa mudar algumas coisinhas. Ajustar a nave. Melhorar a gestão pública, exigir mais. Então vamos para frente. Maravilha. Essa foi a Carol Pfeiffer nesse especial. 20 anos do Plano Real nesse primeiro de julho de 2014. Quer sugerir uma pauta para a Carol? É só acessar lá a nossa rede social, facebook.com.br Na Noite Com Você. A hashtag é Dica... Dicas Pfeiffer. Dicas Pfeiffer. Hashtag Dicas Pfeiffer. Não deixe de participar. Lembrando que a marca do Na Noite Ipanema agora é Tetra, escritório Tetra Brand. Tetra Brand. chselport.com.br Legenda Adriana Zanotto O que é isso?